Música Menos de uma semana para o mês, movimento interdisciplinar São Sebastião. Os alunos e professores já começaram a se preparar para este movimento. Bom, bom dia, nós estamos aqui na Escola Estadual São Sebastião. Estamos aqui com a Ana Aparecida de Souza para falarmos um pouco sobre o que ela está fazendo. Então, Aparecida, o que você está fazendo? Então, a gente preparou uma pequena lembrança para dar para os convidados que virem ver o nosso trabalho e para que eles possam levar para casa. Essas lembrancinhas estão significando o que? Não as drogas. Uma pequena mão... Vou comer. Uma pequena mãozinha para representar, para dizer não as drogas e sim a verdadeira felicidade que é viver sem drogas. Pronto, a gente vai invadir agora a sala dos professores. Acho que nem pode, mas a gente vai fazer o máximo daquilo. A gente vai conversar agora com os professores. Estamos aqui com a professora Ana Coberta e a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre o mix. Professora, o que a professora está achando dos preparativos para o mix? Bom, os preparativos estão aí. Em pleno favor, todos os professores engajados, todos os alunos engajados, todo mundo na perspectiva boa e que tenha uma resposta positiva para todos os projetos que serão apresentados. E a gente espera que toda a comunidade venha e participe e que se envolva também nos nossos trabalhos. Qual o tema que a professora vai abordar exatamente? Eu vou estar abordando dois temas, que é o projeto Trânsito na Escola, o projeto legal, e o tema Leitura e Escrita. Essas duas salas estarão expondo vários trabalhos, nós vamos expor trabalhos na sala, fora da sala. E aí esperamos que todos possam curtir bastante. E o que a professora pretende exatamente atingir o tempo nesse tema? Bom, a temática de todo o mix, tendo como tema normas e valores a serviço da vida, a gente pretende resgatar os valores que estão um pouco esquecidos por todos e pela maioria. E com isso, com todos esses projetos que serão apresentados, a gente pretende o quê? Que todas as pessoas que venham prestigiar, que possam sair daqui com os valores mais assentuados e com o conceito diferenciado das normas e dos valores. Bom, nós estamos aqui com a professora Juliana. Professora, qual é o seu trabalho para o MIS esse ano? O meu trabalho esse ano é trabalhando junto com outras professoras. Outro tema é as drogas. E o mal que ela pode nos causar, as consequências e tudo que ela envolve, né? Mudar as drogas. Então é a concentração, tudo nas drogas da professora, né? Tudo nas drogas. Mas tem outros professores aqui dentro, a gente vai conversar com eles não. Bom, estamos aqui com a professora Valéria e a gente vai falar um pouquinho com ela sobre o tema geral do MIS. Professora, o tema geral do MIS qual é? Normas e valores a serviço da vida, definida a partir de uma reunião com todos os professores, coordenadores e a diretora. E o tema principal que a professora vai abordar? A nossa sala, que está eu, professora Ana Roberta, Tassiana, Elcinha. Estamos com a sala de leitura e escrita. E essa sala vai, exatamente? Estará abordando a temática da leitura de uma forma bem dinâmica e reflexiva. Onde teremos a parte de leitura reflexiva, o cartel literário, a cotação de histórias. E onde as pessoas poderão estar também presenciando o ambiente com música e o principal que é a leitura. Então, muito obrigado, professora Valéria. E vamos seguir em frente, hein? E aí, estamos aqui na Escola Estadual São Sebastião. Estamos com o professor Paulo, aluno do primeiro ano lá. E vamos entrevistar ele para falar um pouco sobre o trabalho que ele está fazendo. O professor Maquete sobre uma favela. Então, João Paulo, fala um pouco sobre o seu trabalho. Bom, é uma favela, eu vou relatar, em dois lados da família. Vou relatar o lado bom e o lado branco. Como se diz, classe A e classe B. Então, quer dizer que a favela vai relatar a classe A e a classe B. É, vamos seguir. Então, muito obrigado, João Paulo, pela entrevista. Dança com o duro. Dança com o duro. Vem, latino. Teriga. Vai mão pra cima, cintura solta, dá meia volta. Dança com o duro. Não se cansa agora. Começou a festa. Mexe a cabeça. E dança com o duro. Vai mão pra cima, cintura solta. Dá meia volta. Dança com o duro. Não se cansa agora. Começou a festa. Mexe a cabeça. E dança com o duro. E quem pode domar a força que entra nas suas veias. Fica quente, gruda na gente. Ferve, esquenta, incendeira. E quem pode parar isso que descontrola a sua cadeira. Esse fogo que queima por dentro e lento. Tudo me tempera. Dá mão pra cima, cintura solta. Dá meia volta. E sacode duro. Não se cansa agora. Começou a festa. Mexe a cabeça. E sacode.